O mês de maio é dedicado às campanhas de conscientização para evitar os acidentes de trânsito. Na região do Vale do Aço, por exemplo, o Corpo de Bombeiros também atua no Maio Amarelo. Cenas que impactam o dia a dia de quem transita em vias públicas. Resgate que muitas vezes salvam vidas. A ação do Corpo de Bombeiros em acidentes de trânsito é fundamental para quem está com a vida por um fio. O 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com sede em Ipatinga, atende 98 municípios do leste mineiro. Além do combate a incêndio, os militares são os responsáveis por fazer resgates de vítimas de trânsito. Na campanha Maio Amarelo, que busca conscientização no trânsito, o Corpo de Bombeiros destaca a importância das viaturas utilizadas no resgate das vítimas de acidentes. Entre elas, a autobomba usada em acidentes com princípio de incêndio. A unidade de resgate geralmente é a primeira viatura que chega ao local do acidente. Ela é responsável por fazer o encaminhamento de vítimas ao hospital. Além delas, a viatura de salvamento equipada com desencarceradores, que faz a retirada de vítimas presas às ferragens. E a gente faz esse serviço de moto operacional geralmente em duplas, né? Dois militares, cada um em uma moto. E a gente faz esse deslocamento mais rápido, como você falou. E hoje, as nossas motos, elas estão equipadas com o equipamento desfibrilador externo automático, né? Que é equipamento utilizado para parado cardiorrespiratório. Então, os nossos militares conseguem enxergar mais rápido nos acidentes automobilísticos. E em situações um pouco mais graves, eles conseguem também já iniciar o primeiro atendimento até que as outras unidades de apoio cheguem ao local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são feitos pelo menos mil atendimentos de acidentes de trânsito por ano. Quase três por dia. E os principais locais de atendimentos ainda continuam sendo trechos do perímetro urbano da BR-381, em Ipatinga. Da nossa unidade sede em Ipatinga, nosso pelotão em Fabriciano e também nosso pelotão em Timote. E tivemos um registro de uma média de mil atendimentos por ano. Isso só as nossas unidades. Sem considerar também os atendimentos realizados pelo SAMU. A gente não tem os dados, mas são números provavelmente iguais ou até superiores, considerando a atividade que o SAMU também realiza focada no atendimento pré-hospitalar. E também não levamos em consideração os atendimentos que são registrados tanto pela Polícia Militar, quanto pela Polícia Civil no boletim virtual. O tenente alerta sobre os cuidados a serem tomados em locais de acidentes de trânsito. O principal ponto é a gente manter a segurança do local. Esse é o principal orientação que a gente pode dar para a população. Por quê? Às vezes as pessoas querem, na curiosidade, ficar olhando, verificar o que está acontecendo no local. Então a principal orientação é com relação à segurança. A nossa orientação é sempre que evite fazer qualquer tipo de movimentação na vítima, porque a depender da dinâmica daquele acidente, a movimentação da vítima pode trazer outras implicações para aquela pessoa que foi vitimada. Então o ideal é que não faça nenhuma movimentação com a vítima.